Cada coisa é uma cor. Cada emoção é uma cor. O branco é uma cor que eu não gosto. Noite em branco, passar em branco, folha branca. O branco não é nada. Já o amor é vermelho. Uma tempestade. Um furacão que arrasa tudo. É assim que eu me sinto quando vejo a Beatriz. Escuta, Leo, sua mãe e eu notamos que você está diferente já faz um tempinho. Tem alguma coisa que queira nos contar? Tem algum problema? Sim, minha escova de cabelo. Acho que ele está apaixonado. Está tomando banho todos os dias. É sério? Coitado. A vida é dura aos 16. E se eu não tiver coragem de lutar pelo meu sonho? Acha que eu sou um fracassado? Silvia, o que foi? O que aconteceu? Beatriz está doente. Eu tenho que falar com vocês. Tudo bem. Eu sei. Desculpa. Bom, vamos pelo menos uma vez fingir que somos uma família normal. À noite você dorme, durante o dia você fala, tá? Eu quero doar a minha medula amanhã. O quê? É, eu quero doar a minha medula amanhã. Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar! Me sinto feliz e cansado. O amor é isso. Ei, pode começar a jogar quando quiser, tá bom? Vai! É que eu fui doar sangue. Mas eu estou bem agora. Doar sangue? É, doei. Vamos jogar, vamos lá. Cobre eles! Ei, juiz! Meu sangue voltou a ficar vermelho. Eu vou ficar bem. Obrigado, Finn. Vamos. Sal Ah, meu sangue voltou a ficar com vocês. Eu vou ficar com vocês! Bom, 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 bom! Bom, bom, bom. A CIDADE NO BRASIL